A igreja iniciou 2021 de joelhos dobrados em oração. Em todos os templos, propósitos foram feitos em prol de um ano abençoado. Na marcha e queima dos pedidos de oração, no centenário centro de convenções, a igreja começou clamando. O nome que fez o Senhor! É uma festa linda, louvado seja o nome do Senhor! Quando a igreja Assembleia de Deus em Belém se une em um propósito de clamor, de oração, de bênção e vitória. Então nós estamos alegres aqui, porque os pastores de Belém entendem a necessidade do propósito, de todos estarmos unidos aqui, clamando para que Deus nos dê jornada feliz, para que nós tenhamos um ano de 2021 de vitória, de bênção e de multiplicação. Isso aqui, toda primeira terça-feira do mês, para nós, lá no bairro do Taparão, tem sido uma tônica, tem sido a regra. Nós temos vindo para cá e as orações têm surtido efeito. Deus tem respondido as nossas orações com poder. No bairro Tapanã, o propósito de jejum, que teve como tema sete dias de joelhos dobrados por doze meses de superação, trouxe mensagens motivadoras para que a igreja iniciasse 2021 com a fé fortalecida. No templo central, os vinte e um dias de jejum e oração, sempre às seis da manhã, reuniu pessoas de todas as localidades de Belém para uma programação especial com louvor, palavra e orações. No bairro Sacramenta, a igreja se reuniu por doze dias consecutivos para clamar por jornada feliz nesse ano. Legenda Adriana Zanotto